A cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, recebe mais uma edição do Minas Láctea. Entre muitas atrações, o evento conta com o concurso nacional de produtos lácteos. Vários tipos de queijos e doces concorrem em mais de 10 categorias diferentes. O 45º concurso nacional de produtos lácteos reuniu diversos representantes de laticínios do país. Queijos e requeijões estão entre as 12 categorias avaliadas por profissionais de universidades, indústria e dos serviços de inspeção federal, estadual e municipal. O objetivo do concurso nacional de produtos lácteos, esse ano a gente está na 45ª edição, é premiar as melhores tecnologias, no caso os três primeiros colocados, de 12 categorias de produtos lácteos. Então, são os melhores produtos apresentados em cada categoria. Quando o laticínio consegue um bom desempenho, ele quer manter aquele produto no mercado e os outros também, que não ficaram entre os três primeiros colocados, eles querem melhorar a qualidade e, consequentemente, os produtos ofertados para os consumidores. Esse queijo pesa 63 quilos. Os buracos são conhecidos como olhaduras de bactérias probiônicas. Eles são gerados pelos gases soltos durante o processo de fermentação. A iguaria concorre no quesito produtos inovadores. O concurso faz parte do Minas Láctea, que depois de três anos voltou a acontecer de forma presencial. Só em 2022, o evento pretende movimentar cerca de 220 milhões de reais em negócios. Só no primeiro dia, o Minas Láctea recebeu mais de 3 mil visitantes que foram conhecer os 100 estandes de expositores. Durante todo o evento, a organização espera receber cerca de 12 mil pessoas. A gente traz pessoas dos laticínios do Brasil inteiro e até de fora do Brasil para participar, onde que ele vem conhecer uma tecnologia e ele acaba adquirindo aquilo para o seu laticínio. Então é uma coisa muito importante e traz dinheiro para o Estado, para juízo de fora. E fora a tecnologia, que nós que somos da Epamig, a gente preocupa muito com as nossas pesquisas, de estar chegando aos nossos produtores e que um queijo seja feito de boa qualidade com pesquisa para atender a nossa sociedade, que é os nossos consumidores.